Aí se aproximando do número 4, o Burgoni de Fazenda Mondesir. 1.600 metros, grama estalando, Hipódromo da Gávea, vamos ao pulo de partida, o Burgoni vai chegando. Tudo pronto, todas colocadas, talvez agora é o primeiro. Vamos lá, todas colocadas, milha, grama leve. Tudo pronto, hein? Tudo pronto, atenção, oi, dada a partida. Era o primeiro páreo do programa, lá por fora toma a ponta Carajane. Carajane vai livrando um corpo inteiro de vantagem, o Burgoni aparece em segunda e em terceira aberta no Telaguel. Junta os paus de Atlanforça em quarto, Miss Saragui, aparece em quinto, Beats Spider em sexto. Lá vai ela, na última colocação da primeira para a segunda metade da reta oposta. E a Carajane mandando no páreo um corpo inteiro lá por fora no Telaguel, luta com o Burgoni pela segunda. Beats Spider, o manivela vai adiantando aberto, passou para a terceira, avança, tenta a segunda. Japan Force junto aos paus em quinto, avança, tenta a quarta, penúltimo Miss Sarajevo. Em último, lá vai ela. Terminaram a reta oposta e entram pela grande curva. A Carajane, um corpo inteiro de vantagem, um corpo escasso, o Burgoni vai tentando se chegar no Telaguel, passou de golpe para terceiro. Já nos estertores, Beats Spider apanhando em quarta, apanhando também Japan Force em quinto, lançada por fora. Miss Sarajevo em sexto, avança, quinto avança, tenta a quarta e último, lá vai ela. A Carajane, uma curva de chegada e entram pela reta final, Jockey Clube Brasileiro. A Carajane, a ponteira, mantém um e dois, Burgoni avança por fora, na ponta Carajane. Burgoni avança por fora juntamente com mais desgarrada, Miss Sarajevo, pegada de canhota. Vão cruzando a seta dos 300 do vencedor, avança, Burgoni por fora. Burgoni vem tentar a primeira, Carajane e Burgoni. Burgoni carrega por fora, vai sacando o cabeça e pescoço lá por dentro. Carajane em segundo, na ponta, Burgoni, com as sedas de Fazenda Mondesiva a abrir a reunião. Cruzam a faixa final, Burgoni, Carajane, Miss Sarajevo, Japan Force, Nutella, Guel Lavaela, chegou agora. Gypsy Spider, foi este o resultado do primeiro páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea.